O zagueiro Rafael Toloi avança, passa Caio, domina na meia direita, vai bater para o Rodrigo, Caio puxou para a fenda, perna esquerda, tocou no facinho para Aloysio, Aloysio vai marcar! Gol, é do São Paulo, Aloysio! Aloysio em condição, em condição extremamente duvidosa, jogadores do Inter reclamam, uma linda jogada de Rodrigo, Caio fez a finta, soltou para Aloysio, Aloysio bateu cruzado na saída do goleiro Muriel! Aos nove minutos de jogo, Aloysio achou, achou o caminho do gol, escrave no placar do futebol, CB de São Paulo 1, Internacional 0! Vem São Paulo, vem o volante, o Ayrton fez a finta, levou a marcação do zagueiro, linha de fundo, cruzou por baixo, cruzamento foi curto demais! É, facilitou para a vida ali do Juan, quem fez o corte, o Juan corta e deixa com o João Afonso, João para a esquerda, sai jogando na direita, atenção, vem lançamento da ponta 30 para Tamião! Se antecipou o Tamião, ganhou do Toloi, mano a mano, Tamião e Sene, Tamião, é para fazer! Gol! É do Internacional, é do colorado de Tamião! Ganhou do zagueiro do São Paulo na dividida, e aí no mano a mano ele, Rogério Sene sozinho, perna direita bateu por baixo do Sene! Ela passou meio que de baixo, meio que de novo ali do Rogério Sene, que saiu tentando fechar o ângulo! Tentou fechar, mas o Tamião bateu com um pouco mais de força, foi para o fundo do gol! Desencanta dentro do Tamião, desencanta dentro do Tamião! E logo contra o São Paulo, aos 33 minutos de jogo, aos 33, Tamião achou, achou o caminho do gol! Escreve no placar do futebol, o CBN Internacional, gol! São Paulo também, Jorge Henrique saltou, saltou Reinaldo, ela viu no meio tempo, naquela feita sobra na frente com a Demilson, a Demilson dominou, foi empurrado, o Juiz Faca, pênalti! A Demilson empurrado, o Juiz Faca, pênalti para o São Paulo! Atenção, é pênalti para o São Paulo, vem Aloysio, ele contra Muriel! Muriel contra Aloysio, 44 minutos, primeiro tempo, partiu para a bola, atenção, vem para ela, Aloysio! Gol! É do São Paulo, em Caxias do Sul! Aloysio, perna direita, bateu muito bem, mas bateu no cantinho, na saída do canto direito do goleiro Muriel, desempata o jogo Aloysio, camisa 19, ele achou, achou o caminho do gol! Escreve-lo para a cara do futebol, se mereceu o palo 2, internacional, bom! Ela fica no meio do caminho, tirando o Paulo Miranda, o Paulo Miranda tirando, foi empurrado, Aloysio, o Juiz mandou seguir, perna direita, João Afonso, solta para a canhota, para Fabrício, Fabrício na meia-esguida, tabela feita, recebeu na frente, vem Fabrício, cruzou para Tamião, passou Rogério, soltou o ataque para o gol! Jorge Henrique! Gol! É do internacional, é do colorado de Jorge Henrique! Lançamento a grande área, numa linda jogada, tabela de Fabrício com Otávio, Henrique cruzou, passou por Tamião, Sene soltou, e soltou nos pés de Jorge Henrique, que põe para o fundo do gol! Teve um desvio no primeiro toque, o Sene tentou tirar, mas não conseguiu agarrar a bola, que sobra com Jorge, que chega ali, o carrinho põe para o fundo do gol! A uns 2 minutos e meio do jogo, no segundo tempo, Jorge Henrique achou, achou o caminho do gol! Estreca no placar do futebol, se mereu ainda, na jornal 2, São Paulo também, 2! Aqui vem São Paulo, vem Aloysio, deixa para Canso, passa, foi curto e mais, ele tentou passar para Aloysio, conseguiu passar, Aloysio foi para a temporada do Sene, ela veio para Ademilson, Ademilson caiu, o juiz marca a pênalti! Ademilson caiu, o juiz marca a pênalti ou falta? Ele apontou para o centro, ele apontou para a grande área, 8 minutos no segundo tempo, pênalti para o São Paulo, é pênalti para o tricolor do Morumbi! Aloysio na cobrança, Muriel no centro do gol, Salta sobre a linha, Muriel, vem para a bola, Aloysio, ele que já fez 2 gols hoje, para marcar o terceiro gol dele, vem para a bola, 9 de jogo, segundo tempo, partiu, Aloysio! Gol! É do São Paulo em Caxias do Sul, o foguete do Aloysio soltou a pomba, no alto canto superior direito de Muriel, que de novo acertou o canto, mas como ele bateu muito forte, bateu alto, a bola foi no alto, Aloysio! Comemoração desta vez, mas escondida, mas calma! É jogo difícil no Sul, é jogo difícil em Caxias, Aloysio! É o terceiro dele no jogo, o terceiro do São Paulo, 3 a 2! Pênalti marcava em cima de Ademilson, de novo em cima de Ademilson, e de novo batido e bem batido por Aloysio! Mais um dele, Aloysio achou o caminho do gol, escreve no placar do futebol CB de São Paulo, 3, Internacional 2!